Uma delícia! O RNTV começa agora! Vou ensinar a receita de um filé de peixe com molho de requeijão que é muito fácil e muito barato. Anote os ingredientes. Um quilo de filé oposta de qualquer peixe. Uma cebola ralada, um copo de leite de coco, um copo de requeijão, três colheres de ketchup, suco de dois limões, azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro, ponha o peixe nos temperos. Coloca suco de dois limões, sal a gosto, pimenta do reino, também a gosto. Enquanto o peixe toma gosto, prepare o molho com os demais ingredientes. O molho faz a seguinte forma. Pega uma cebola ralada, um copo de requeijão ou 250 gramas de requeijão cremoso, 200 ml de leite de coco, e três colheres de ketchup. Misture bem. Na terceira e última etapa, monte o prato. Unta a forma com azeite, é a gosto, a vontade. Põe os filés arrumadinhos, vai arrumando, e põe o molho por cima. Agora eu levo ao forno, em forno alto mesmo, por cerca de 30 a 40 minutos, até dourar. Vamos servir com arroz branco e uma salada de batata, e um bom vinho branco. Bom, né? E veja...